Olá amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe o seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer e vamos para o debate esportivo do Troca de Passos do Esporte TV, analisando o jogo do Grêmio e o Inter neste domingo clássico 441, Grenal. Tentando trazer para o jogo, Dudu, eu acho que o Inter hoje ganhou na qualidade técnica. Acho que não tem tanta coisa para a gente ficar analisando do jogo. Será que é isso? O Renato tentou. Eu acho que a qualidade técnica hoje fez diferença dentro de campo, para o bem e para o mal. E o Internacional venceu. Eu também acho. Eu gostei muito da entrevista do Cudê, ele falando em relação... Quando você entra para jogar e você propõe jogo contra um adversário que na formação dele já te mostra que vai ficar mais esperando para jogar no teu erro, a chance de você olhar 10 passos atrás é sempre maior. E assim, se você não errar no futebol, vai terminar 0x0. Todo jogo. Isso faz parte do futebol. O Inter hoje tem um time melhor que o Grêmio. O Inter tem jogadores mais qualificados do que o Grêmio. A estratégia do Grêmio estava servindo até o finalzinho do jogo. Se termina 2x2, ia olegiar muito o Renato, com um time inferior, mudou um pouquinho o jeito de jogar, com quatro meio-campistas, mais meio-campistas mesmo. ele ia sair com moral do jogo. Mas aí o Inter, por possuir melhores jogadores, a bola cai no pé do Alan Patrick no final da partida, ele dribla, sofre o pênalti, que para mim foi pênalti, e aí decide a partida. Então eu acho que... E o Renato, pelo lado do Renato, reclama dos reforços que estão chegando, que ainda não estão em condição de jogar. Jogadores que estão machucados, que também vão agregar no time. E o trabalho do Renato do ano passado foi muito bom. E eu tenho certeza que com todas as peças, ele também vai conseguir fazer o Grêmio jogar melhor. Mas hoje, o time do Inter é melhor que o Grêmio. É, e eu acho que tem uma coisa que aí é também a característica do Renato na hora da coletiva, que ele valoriza o que a imprensa fala. Ah, porque vocês falavam que ia ser uma goleada, porque não sei o que que pensei em entrar em campo com dois goleiros. Mas, assim, o fato é que todo o Grenal, antes do Grenal, se fala quem é o favorito. E como várias vezes o Grêmio, inclusive nos últimos anos, a maioria das vezes, o Grêmio era favorito contra o Inter em todos os clássicos. Dessa vez, todo mundo falava que o favorito era o Inter. Por quê? Primeiro jogado em casa. Segundo, era um time, como o Dodô falou, com um elenco mais forte e mais pronto. Porque o Grêmio está começando, está chegando reforços. O Pavão acabou de chegar, o Diego Costa não está liberado ainda para jogar. Então, assim, era óbvio que tinha um favoritismo do Inter. E eu acho, e aí eu concordo com o que o Renato falou, sobre o Grêmio soube jogar o jogo. Soube dificultar bastante para esse Inter construir a sua superioridade. E teve seus momentos que poderia ter empatado o jogo, poderia ter vencido, dependendo do que... Então, eu concordo muito. E só para ressaltar uma coisa do que o Kudê falou, acho muito importante tudo o que ele falou sobre o René. Porque acho que, às vezes, assim, para se achar vilões em jogos como esse, ainda mais, assim, por sorte, né, do René, que a gente estava falando aqui, o Inter ganhou o jogo. Mas, se não, iriam massacrar como ele já estava sendo bastante criticado ao longo desse início de ano, por conta de alguns erros no gauchão. Mas, assim, acho que o René é um jogador que entrega muita coisa também. Acho que ele tem um comprometimento, ajuda muito a saída de bola. É exatamente o que o Kudê falou, acho que ele protegeu bem um jogador do qual ele sabe que ele precisa. E vai ser necessário. E achar lateral é difícil pra caramba, né? E no meio do... A questão do René, né, é muito em função de lances capitais que acontecem sempre com erros do... Em jogos grandes, né, Doutor? Pro time, ele faz o terceiro zagueiro muito bem. Ele tem um passe muito bom. Ele consegue te agregar quando precisa de apoio. Ele é um jogador muito bom. Só que, pra torcida, esse conceito pode ser diferente. Eu achei o Grenal do René ruim. Esse. Sim, esse. De hoje. Analisar os lances. Não só pelo gol, porque com felicidade, dá nada. Eu achei que hoje ele foi mal. Mas, no português, com o nome espanhol, que ele soltou um René a ser o que eu pido... Exato. O que é isso? Acho que é nessa linha. Acho que é nessa linha. É difícil achar lateral no mundo. No Brasil não é diferente. E o René vai ser útil. É isso. Pro Eduardo Kudê, né, ao longo da temporada do Internacional. Mas é impossível contar a história do Grenal 441 sem falar de arbitragem. O Anderson Daroca é um personagem central da coletiva do Kudê, da coletiva do Renato, da reclamação dos torcedores aqui do Grêmio, até também do torcedor do Internacional. O debate é quente. Foi eletrizante o Grenal no Beira Rio. É isso aí. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu like, seu joinha, pra ajudar o canal a crescer. Deixe seu comentário. Se inscreva para ajudar o canal. Os créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.